Estou aqui representando e manejando os congressistas. Agradecemos ao querido pastor Cezino por ter aberto as portas para que este conclave pudesse acontecer. Pastor Reuel, bendita iniciativa esta criatividade tão bela, pura iluminação divina de poder mobilizar os anciões para se reunirem neste dia com tanta especialidade, tornando nossa presença o centro de atenção. Jó enfatizou muito bem estas palavras dizendo, com os idosos está a sabedoria, pois através dos seus anos, quantas décadas, quantas experiências adquiridas e quantas secatrizes. Também com o desenrolar da vida, horas bem e mal vividas, também crespo inesquecível de grandes preocupações. Já se passaram no caminho turbulento, para poder hoje passar sabedoria aos mais novos, pois apesar de tudo o bom entendimento ter acompanhado para discernir os níveis que aparecem no caminho. Muito já cansado, muito já cansado, adquirido pelas fábricas, mas tem ao redor seus ramos que lhe proporcionam alegria e darão continuação às nossas raízes. As raízes, rasgadas sejam todas as páginas angustiantes da vida, é a que fique no esquecimento, os dias sombrios. O mais importante é ter guardado a fé, a luz inaudita do Todo-Poderoso, possa ser o leme da continuação dos dias. O necessário é se conscientizar que o passado é somente recordação, que possamos fazer do presente dia radiante, acompanhado de sorriso e alegria, pois existe um Deus que peleja por nós. Ele nos deu o dom de vencer sempre, servir a Jesus, principalmente nesta idade, é possuir a mais importante riqueza, que supera todos os prazeres. Esta é uma data muito especial para que nossas lágrimas sejam enxutas pela satisfação deste dia, tão marcante no calendário de nossa existência. Por que não dizer, o mais belo, data entre tantas, pelo prazer de sermos lembrado e alcançando tantos anos na face da terra, que as bênçãos do Altíssimo, cubra hoje e sempre, na autoridade do Seu nome e na força do Seu poder. Amém. Mas eu quero destacar aqui também duas pessoas que desde o primeiro culto da terceira idade nunca faltaram. Ao contrário, chegavam cedo na igreja para buscar o Senhor. Duas mulheres, a irmã Onésia, que devido a sua idade avançada, deu um derrame e hoje ela está em casa, está nos ouvindo. Mas não falhava nenhum culto era a primeira a chegar, a irmã Onésia. E a avó Olga também, que devido aos problemas, as fadigas da vida, o avô Cuxo, seu esposo, adoeceu e hoje encontra-se em casa também, mas nos ouvindo. Vai em nosso abraço e que Deus possa abençoar essas vidas que estão em casa também. E muitos outros irmãos da terceira idade que estão nos ouvindo pelo rádio. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, nessa noite, que possam receber uma grande vitória. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Conforme o pastor Reuel falou, eu sou o Luciano, componente da dupla Luciano e Caio Baco. E cantei para o mundo muitos anos, gravei oito discos para o mundo. Mas perdi todo o meu tempo. Não era feliz, sentia-me vazio. Só encontrei a paz real quando me encontrei com Jesus Cristo. Aí então, eu abandonei as músicas do mundo para louvar o Senhor. Porque só Ele é digno de honra e glória. Eu hoje estou aqui, não fui para pedir, mas para agradecer. Só tu, ó meu Senhor, merece o louvor, merece a adoração. Por isso aqui estou, prendendo-te louvor, de todo o coração. Receba, ó meu Senhor, merece o louvor, de todo o coração. Receba, ó Deus, agora, a minha adoração. A minha adoração. Te agradeço pela vida, pelo ar que eu respiro, pela água e pelo pão. Te darei compras e glórias em todo o meu existir. A minha alma te engrandece, por todos os benefícios derramados sobre mim. Queria que estas palavras fossem mais negáveis, pra com elas exaltar. A minha alma te engrandece, por todos os benefícios derramar. Mas mesmo assim humilde, com palavras simples, eu quero te adorar. Se bem que eu reconheço, que nada eu mereço, em ti aqui está. E mesmo a seus pés, igual aquela mulher, eu quero te adorar. Receba, ó Deus, agora, a minha adoração. Te agradeço pela vida, pelo ar que eu respiro, pela água e pelo pão. Te agradeço pela vida, pelo ar que eu respiro, pela água e pelo pão. Te agradeço pela vida, pelo ar que eu respiro, pela água e pelo pão. A minha alma te engrandece, por todos os benefícios derramados sobre mim. Agradeço pela vida, pelo ar que eu respiro, pela água e pelo pão. Agradeço a oportunidade. Agradeço ao Pão Monteiro, por todo o pão. Sem ter a felicidade, É melhor morar numa chocana Cheio de paz e amor Cantando o dia inteiro Eu sou feliz do Senhor Isso que é felicidade Que Jesus quis ter em sua vida e cantar Eu sou feliz de verdade Isso que é felicidade Isso que é felicidade Ter Jesus quis ter em sua vida e cantar Eu sou feliz de verdade Vamos, Amorim! Muitos cheios de orgulho Querem o mundo ganhar Mas na hora da morte Dinheiro não valerá O salvo tem Jesus Cristo Sempre alegre estar Penso na hora da morte Ele continua a cantar Isso que é felicidade Isso que é felicidade Que Jesus quis ter em sua vida e cantar Eu sou feliz de verdade Isso que é felicidade Isso que é felicidade Que Jesus quis ter em sua vida e cantar Eu sou feliz de verdade Isso que é felicidade Isso que é felicidade Que Jesus quis ter em sua vida e cantar Eu sou feliz de verdade Eu sou feliz de verdade Onde você vai parar, como está chegando, em seu rosto transparece, é todo o coração, como um prisioneiro triste, desfazando, vem me vir. Caminhando em toda pressa, sem ter onde ir, tu choras e que alguém te vê, quis demorar, de alguém que defraçou a paz, e veio devorar. Chirices não tem mais remédio, pra curar, meu Jesus, contudo há uma esperança, tu pode ser. Amém. 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 Vim trazer a minha coração Jesus, quer com Deus respirar Por a Tua face, que glória pra mim Deixar os meus braços, poder te falar De sangue te amo, com toda a minha paz Que glória e louvina, para mim será Com milhões de milagros, em pé de louvor Sem isso não sonho, não quero acordar Jesus, eu te peço, me deixe aqui Só para te contar Nem acho que não tem A valida é o que eu falei na Valida Ele está presenciado Aleluia, ela é presenciada Columando ouvânticos Vou ali Olhar Tua face, que glória pra mim Beijar os Teus peces, Tua velho te falar Dizer que Te amo, com toda a minha alma Que glória e maldita, para mim será Com milhões de anjos, em Deus não vou Se isto é forno, não quero acordar Jesus, eu Te peço, me deixe aqui Só para Ti, eu Te peço, me deixe aqui Eu te estou aqui louvando a Deus e a terra da terra da terra Eu te peço, me deixe aqui Bebidas por drogas, mas aqui se pula embriagado pelo Espírito Santo de Deus E uma praça, o Marabachá, esse Deus está aqui Aleluia, 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 aleluia Você já ouviu falar sobre esse Deus? Esse Deus que pula embriagado E uma praça, o Marabachá Você já ouviu falar De um Deus que é tão grande Mora no coração Seu braço é a ponte da escuridão Seus olhos não viriam Minha vida Você já ouviu falar De Deus que seus mistérios Nunca desventou Por isso que servimos Este Deus de amor Que tem todo o controle Nas suas mãos Braco de pé É o punho de aço Este é o Deus que eu molheço Quando o destino Diga o mundo de regresso Vai subir e virar alguém Não ouve conselho Não quer de favor Não acarregar O que tem a dor Desse o que me faz É o Deus que vai O solte é o fogo Que não te valora A eternidade O começo da história E o mundo de Deus É pequeno demais É só o ativo Nas suas mãos Só o ativo O mundo de regresso E o vento é o sangue Que não te valora E o vento é o sangue 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 Tudo do rolar Viva a dolar Você já ouviu falar De um Deus que é tão grande Por aqui, por aqui, do meu garoto Seu braço é a mão do mundo Na escritão Seus olhos em mim Minha vida Você já ouviu falar De um Deus, de seus mistérios Em tudo, em tudo, em tudo Por isso, de ser vivo Esse Deus de amor Mas é melhor que o bem Todo o controle Nas suas mãos Suas mãos Não, irmão Não, irmão Não, irmão Não, irmão, Espírito Deus Não, irmão, Espírito Deus Não, irmão, Espírito Deus Vai, irmão, irmão Não, irmão, irmão Não, irmão É tudo que eu te acho Esse é o Deus que eu conheço Quando o destino tirando o seu decreto Vai exigir em vida a poder Não ouve conselho, não pede favor Não mandarei nada nos aprenda a dor Resistir vai, resistir mais Dissorciação de diante, extra-glórias amarras O alabasai, regrasso e te amarras O universo é diferente, mas É só o adivinho da sua hora A glória é um choque gris Perdona, acredite, esse Deus exige Se lutar por você Se lutar por você Ele luta, ele luta Ele luta, leva a chacaná E luta por você Ele luta, leva a chateleca forte No meu almoço desse negócio, tá? Calaga a chuva Pra receber poder de Deus, irmão Ele tem um prazer para você aqui E começa a regrasso, é só da vida A glória está cheia do espírito Não é quem consegue entender Mas quando a barreira se levanta Ele abre o olhar pra cair O ciclante é uma doxa de fogo O Jesus, ele chega em sua vida Se o diabo tentar se aproximar E fazer leão da cima Abaão deânica E fazer leão da sua família Não é quem consegue entender E fazer leão da sua família A glória está cheia da graça Mas que não gosta de me esperar aqui Mas se encheu, mas no vento de festa Vendo a lenhão do sol, eu te busco que acolher Fecha a porta do Instagram, me torna o diabo pra morrer Se ele quiser ser, pode viver, eu não vou Ele tem o seu ser para você Aqui, se encheu, eu te vejo, eu te vejo, eu não vou Ele tem o seu ser para você Aqui, se encheu, eu te vejo, eu te vejo Se olham um lado ou para outro Se olham pra frente ou para trás Eu deixo com o povo reunido Pisando em mim, andando a satanás Nem todos entram neste mistério Nem mesmo o que aconteceu Mas não há capeta que aguenta luta contra o som de Deus Quem tiver respeito, você me deu, eu não vou Ele tem o seu ser para você Aqui, se encheu, eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo Se emcheu, eu te vejo, eu te vejo Ele tem o seu ser para você Aqui, se encheu, eu te vejo A gente a bateia, tem tapete de fogo, faz Não se chama de poder Até quem não gosta de viver Aqui, se encheu, eu não vou Deixa, pode viver, eu não vou Ganhando sua mente, não sei o que ia morrer Fecha a porta do Instagram, me torna o diabo pra morrer Se encheu, eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo Ele tem o seu ser para você Aqui, se encheu, eu te vejo, eu te vejo Ele tem o seu ser para você Ele tem o seu ser para você Ele tem o seu ser para você Para você, se encheu E se encheu, se encheu, eu te vejo Ele vem de poder no cilindro, nem deixa falar a sua Mesmo quando o outro está pesado, ele chama jeito de nada Quando você conforta com o derrota, só Jesus o meu é o vencedor Ele vive aqui de novo, ai, assegura nas mãos do meu amor Se quiser receber poder de Deus, ele vem de um saber para você ter aqui Ele vem de um saber poder de Deus, ele vem de um saber para você ter aqui Aleluia! Aleluia! Satanás já ganhou uma terra nesta noite, a vitória é tua, meu Senhor Jesus Aleluia! Abra sua Bíblia em Atos 8 e 8 Vamos ler esta palavra, quero parabenizar também o pastor Reuel Por este grande evento, este grande congresso da terceira idade Este congresso está aparecendo um mini de milhões, aleluia! É glória para todo lado, Deus abençoe o pastor Cisílio Bernardino Presidente deste campo de trabalho, pastor Edeão Maciel Pastor que pregou aqui sexta-feira, foi uma bênção tremenda Sábado foi uma bênção tremenda, hoje pela manhã foi uma bênção tremenda Pastor Delildo Racioli, Deus abençoe a sua esposa também, aleluia! E todos os irmãos que estão aqui nesta noite, amém? Abra a sua Bíblia e leia comigo bem alto Antes que você lê, olhe para mim aqui um minutinho só Você vai ver eu começar a falar no meu ministério um pouco diferente Para quem nunca viu Eu tenho um ministério de avivamento por a divina libertação Então daqui a pouco você vai começar a ver eu falar Detalhe da vida das pessoas aqui, problemas, doenças E você vai até começar a citar o nome de pessoa aqui Sem nunca ter visto na frente Isso, tudo o que vai acontecer aqui Não pense e não fique apegado em mim Mas lembre do nosso Deus que é forte Eu vou te louvar e eu vou te louvar Quando Deus começar a revelar doença e problema das pessoas aqui Até o nome das pessoas Você pode pular, marchar, levantar a mão e dar glória a Deus, amém Jesus? Ele seja louvado e glorificado nesta noite aqui, aleluia! Porque eu não posso querer aqui a gente quieto Aleluia! Eu quero todo mundo glorificando e exaltando o nome de Jesus Diga-se comigo, Atos 8 e 8, diga-se E houve grande alegria Fala como está escrito aí E havia Grande alegria Naquela cidade Diga-se comigo, haverá grande alegria Nesta cidade Na minha família Na minha vida Em nome de Jesus Diga-se a glória a Deus Salte a Bíblia Salte a Bíblia Salte a bolsa Nesse cruz dos braços Faz um favorzinho Para mim Que eu não vou contar testemunho Hoje eu não vou pregar nada Eu vou só fazer tudo que Deus já está me revelando Que eu estava ali sentado Antes de começar o culto Chamei o pastor real E fiz uma lista de nome aqui Que está espalhado por aqui Aleluia! Que Deus já está me revelando E eu vou ter que pegar um por um E falar que Deus está curando Está me revelando E quero dizer para a mãe O anjo já está aí do teu lado E tem uma cura milagrosa Fazer na tua vida E ela está a morte aí Levante a mão, igreja! Até o prefeito vai pular ainda agora Glória a Deus hoje Aleluia! Glória a Deus! Por favor, faz um favorzinho Toda essa parte da igreja E o corpo e as duas mãos para lá Estica assim Toda essa parte da igreja E o corpo e as duas mãos para trás Toda a galerinha Vira para trás E estica as duas mãos Nós aqui viramos para lá Estendemos as duas mãos Para que isso, pastor de Jauma? Porque nós vamos amarrar Todos os demores de Santa Catarina Lás da noite aqui Aleluia! Vou contar até dois E nós vamos orar bem forte Um, dois Nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Em nome de Jesus Cristo Nosso Salvador Vai quebrando as barreiras agora Vai quebrando as barreiras agora Vai trabalhando Vai fazendo milagres e maravilhas Glorificador Ora bem alto Toda a igreja Faz mão bem para cima Peça para Deus revelar o teu problema Peça para Deus revelar a tua situação Abre a boca Abre a boca Diga para o teu irmão Se tudo é glória Vai ter vitória Diga para ele Levante a mão e diga a glória a Deus Pode sentar com a mão levantando Vendo glória a Deus Assim legal Tá? Vai abaixar a lá Tem fogo aí, irmão? Tem fogo aí? Aleluia? Tem fogo aí? Tem fogo aqui? Levante a mão aqui O ministério Aleluia Tem fogo aí Eu tô vendo tanta coisa Que eu não sei quando começo Levante a mão E diga assim Eu quero poder Quero poder Quero glória Quero majestade Aleluia Preciso de uma pessoa aqui Um irmão ali Com um pote de óleo Ou um vidro de óleo na mão Pra me ajudar Porque Deus vai curar hoje Em nome de Jesus Aleluia Tem fogo aí, irmão? Aleluia O parão tá aí do teu lado, meu irmão Aleluia Jesus tá me mostrando um anjo aqui Do teu lado agora E eu já vou falar com o Senhor aqui Aleluia Quer que Deus fale Levante a mão Aleluia Par de ficar conosco Levante a mão E fica dando glória a Jesus É nem nada agora Do que duvidar Levante a mão aí Isso O anjo do Senhor Está agora te recuperando Teus nervos O teu osso O teu sangue O laço era pro Senhor morrer Eu vi a tua sepultura aberta Mas o anjo do Senhor Te deu um livramento agora Este homem aqui Pastor Cisino Não sei se o Senhor conhece ele Deus me revela Ele caindo em um alto Grande Muito grande Esse Senhor E um diabo Querendo matar ele Mas Deus Teu propósito No ministério Na vida dele E eu vi ele caindo Um tomo bem alto Era pra ele quebrar Espinha A bacia E Deus me formou A Luís Agora Levante as duas mãos A Bracelha A Bracelha Bem forte Glorifica Minha família A Luís Glorifica Levante a mão Levanta a mão Faz assim Faz assim Faz assim Fala aqui Com o povo Dei É verdade Meu desenho Caiu de uma escada Muito alta Ela parecia Não ter quebrado A boluna Mesmo A bacia E ele só Quebrou o pé Foi o milagre De Deus Que aconteceu Com esse patrô Ainda agora Vai ficar olhando Aleluia Ainda agora Vai limitar Levante a mão Fica agora Jesus Xarabacandarabacacunja E a mão correndo Querido Esta senhora Que estava dançando Fica em pé Fica aqui parada Fica aí Aleluia Tira essas crianças A senhora está pulando Aí dando glória A Deus E Deus está me revelando Que Jesus Vai com esta ferida Na tua perna Agora E eu estou vendo O anjo do Senhor Curando a senhora Agora E eu estou vendo O teu nome Numa placa de ouro Cláudia Apeio Deus está me revelando Nela agora Levante as suas portões Aí Para Cláudia De que eu estou vendo Ele está pulando Agora Faz assim As suas mãos Faz assim Faz assim As suas mãos Clarifica 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 Ele é o nosso Sano e Cláudia Não é a sua filha Muito grande Muito grande Vai ali Abraça a tua amiga Cláudia Não é a sua filha 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 Faz um favor Putu Confermante Assim Jamarém Você da glória a Deus Diga pra mim Fala pra ele Fala pra ele Jamarém Você da glória a Deus O que você tem que fazer Nada Da mãe Fica aí 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 Este menino aqui Fica aí Tem um problema sério E ele está tomando um remédio forte Calvante Calvante forte Eu estou vendo o número sete na tua frente E Deus me revela que ele toma sete comprimidos Todo santo dia Para poder se manter vivo E o nome do teu filho estava no centro de Macuba E Deus está tirando o nome E Deus está tirando o nome da sua dona E Deus está tirando o nome da sua dona E Deus está tirando o nome da sua dona E Deus está tirando o nome da sua dona Sabe por quê, pastor Cicí? Às vezes pode ter alguma pessoa aqui Que não entende isso Como é que você está parcial do nome das pessoas E os detalhes do que está acontecendo É que não sou eu É o Espírito que me vê Eu vou te dar um Sai de a cama, Deus Senhora, fique em pé O anjo do Senhor Deus Foi visitar o teu filho agora O anjo foi visitar o teu filho agora E vai tirar as correntes da maldição Contra ele agora Deus vai libertar o teu filho das drogas agora Deus me revela que ouviu a tua oração Ouviu o teu gemido Ouviu a tua lamentação E ele vai visitar o teu filho Chamado Vanderlei agora Que a libertação dele Então dá glória Dá glória a Deus, irmão Irmã Maria E agora Jesus assim bem forte E você abraça ela Abraça ela Igreja, levante a mão Levante a mão Levante a mão Levante a mão É verdade, irmã? Sim É verdade, irmão Por causa do teu filho Estou sofrendo essa prova A senhora quer que o anjo Vai visitar o Vanderlei agora Levante a mão Levante a mão Agora, Jesus É porque às vezes No meio do povo Tem aquele filho artigo Que faleceu Filho artigo Que junte Esse negócio Que não Será que é verdade Que ele está paleta Será que ele não está inventando Aqui não tem nada Escondido A porra É do sangue Jesus É do sangue Só recebe vitória Aquele que levanta a mão Agora Jesus está me governando Que vai levantar Este pulmão novo Agora Vai te libertar Essa chupeta Do capeta Hoje Você vai ser Uma crente Cheia do Espírito Santo Deus vai te dar vitória Deus te mostra Uma grande vitória Na tua vida Ele vai abrir a porta Para você Levante a tua cabeça Glorifica o meu nome E aquele diploma Que tu me pedes Já está na tua mão Recebem esta chave Glorifica a chave Glorifica a chave Levanta as tuas mãos E aquele Para lá Fogo 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 Levanta a mão O chino O chino O chino Vai ser a missionária Cheia do Espírito Quem crê Glorifica Deus Sua filha da queima A filha das cremas Deus mandou te chamar aqui Minha filha O diabo estava preparando Um laço muito grande Contra você Ele ia te derrubar Mas Deus ouviu a oração Da tua mãe Chegou no trono de Deus Deus manda dizer Para você querida Olha para mim Que Deus precisa de você Como coluna Para ajudar a tua mãe E toda a tua família O laço que o diabo Estava montando Eu já vejo um anjo agora Com uma espada de fogo Cortando o laço Levante a mão Jesus está mandando você Abrir a tua gravata E abrir a tua camisa Não é sensacionalismo Não é para te emocionar Mas Deus manda eu falar uma coisa Para o Senhor Jesus está tocando Na tua garganta agora Em todas as cordas locais Tua Vai queimar Na enfermidade Que os médicos não encontram O Senhor Ia ter um futuro Tumor na tua garganta E hoje Na igreja de Canguru Jesus está queimando A tua garganta Aleia Béu Levante a mão Aí Levante a mão 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 Abraça ele Abraça ele Abraça ele Abraça ele Faz assim com as tuas mãos Faz assim com as tuas mãos E agora É verdade Pastor Lelão Fala aqui para o povo Compreender que a Deus Está fazendo milagres É verdade Ainda esta semana Conversando com o assessor Taylor Von Leibson O S. disse que Pavão Estava muito preocupado Porque tem momentos Que ele fica sem voz Mas quando ele entra Dentro da igreja A senhora de Deus Ele faz os melhores Comícios Ele faz os melhores Discurso Porque Jesus toca Nas foras locais dele E os médicos Estão preocupados Com o que Pavão tinha E nesta noite Deus chamou ele Por um nome Não do Pavão Mas do leu não Aleluia Eu estou vendo a seringa Cheio de sangue Esse sangue É o sangue de Jesus Aplicando na tua pele No teus nervos E nos teus ossos Isso aqui não é palhaçada Não é brincadeira querida É poder de Deus Pode chorar Não sou pai de sangue Não sou divino Mas Jesus está queimando O problema na tua pele Agora Que você tinha complexo Que você ficava nervosa É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Gastei muito Por causa da pele dela Gastou muito por causa da pele dela Estamos gastando ainda A tua filha Deus me revela O anjo curando ela agora O nome dela é Juliana Levante a porta Juliana Levante a mão Levante a mão Levante a mão Levante a mão Glorifica o meu idoso Glorifica o meu idoso Glorifica o meu idoso Glorifica, pula, pula, deixa Deus sair! Tem fome aí, 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 não tem fome aí! Amém! O anjo do Senhor está tocando na bexiga dessa menina agora. Tem uma mão branca, que significa mão de Deus, operando toda a tua bexiga. Você tinha ouvido o programa de bexiga? É verdade? É. Conta aqui. Tem alguém que... Fica quase na filha dela, tem que fazer doido e que tem o dinheiro de predesст Attractiva. Tem o que mostra uma mão branca, que esse silêncio acentrão. A mão do anjo está trocando a mexida aqui agora E a agenda vai ser atirada agora para o guarda de Deus Levante as suas mãos aí Camilo, abraça a atenção aqui E a gente levanta agora e a glória de Deus aí Mãe fica Senta um minutinho, senta um minutinho Quem conhece essa senhora? Jesus está me revelando que os pulmões dela estão todos infeccionados Ela sofre de uma asma, de uma bronquia terrível Jesus vai libertar esta senhora agora Dona Alemira está sendo curada agora para o guarda de Deus Levante a sua mão e diga glória a Deus pela cura dela Diga seja liberta agora Dá glória a Deus em alta senhora Pegue a tua cura, a tua vitória Abraçando, vem forte a igreja da glória a Deus Tem fogo aqui na terceira idade Tem fogo de Deus aqui Tem fogo de Deus aqui Jesus vai te dar vitória Tua coluna Jesus está libertando a tua coluna agora Quem crê que a Dona Maria está sendo liberta agora para o guarda de Deus Levanta a mão e diga glória a Deus Ei Dona Maria querida, levante a mão Deus é liberta agora a Dona Maria Jesus está queimando a tua coluna Está lhe curando agora E a porta vai se abrir para você esta noite Deus vai te dar vitória Toma um minutinho Quero cortar um testemunho rapidinho Enquanto isso, abraço teu irmão Diga glória a Deus Presta atenção Esse testemunho me pediram mais de 15 pessoas para me contar de volta aqui Eu vou contar para aumentar a tua fé Eu tenho 25 anos de idade Fala comigo, 25 Eu tenho 25 anos de idade apenas Até 17 anos eu trabalhei com carne Em açougue Atendendo cliente no açougue de supermercado Mas eu era um açougueiro diferente dos outros Eu fui um açougueiro cheio do Espírito Santo de Deus Agora jogou Quando eu estava trabalhando Fazia aquela fila de gente para comprar carne E eu atendia os clientes com muito carinho, com muito amor Bom dia senhor, bom dia senhora O que a senhora precisa hoje? E a pessoa me pedia carne Eu embalava a carne e colocava o preço e a pessoa ia embora Mas teve um dia que eu estava trabalhando no açougue E veio uma mulher comprar um pedaço de carne comigo Uma senhora forte, gorda, morena Com os cabelos todos arrepiados Cheio de colares enormes Com a sunha vermelha toda comprida E ela disse para mim O açougueiro, me dá um coração de boi E eu peguei um coração de boi Coloquei na balança, coloquei na embalagem Coloquei o preço e fui entregar para ela Quando eu fui entregar a carne para ela Deus me disse Esta mulher é macumbeira Ela é mãe de santo E ela está comprando esse coração Para fazer uma macumba A mãe tinha feita para separar o casal Diga para ela agora Que não vai dar certo a macumba Eu disse Jesus amado, eu estou trabalhando Eu estou trabalhando Fala o que eu estou mandando agora Não me interessa se está trabalhando Eu disse Jesus, eu preciso do dinheiro no final do mês Para pagar o dízimo Não me interessa Fala Eu chamei a mulher num canto do balcão Porque eu não queria falar perto dos outros Falei Vem aqui senhora Vem aqui Aqui pertinho Eu tinha 17 anos de idade Deus está me dizendo Que a senhora é uma macumbeira A senhora é mãe de santo E Deus está dizendo para mim Que a senhora comprou esse coração Para fazer uma macumba E não vai dar certo a tua macumba Ela olhou para mim E falou Que espírito você mexe Eu falei Mexe com três Ela falou Quais são? Eu disse Pai Pai Espírito do Senhor Eu vou te aguardar Glória a Deus Abra a boca O teu sangue é fete Meu Irmãos A mulher ficou brava A mulher ficou nervosa Saiu de perto de mim Foi procurar o gerente do açougue Chamou o gerente do açougue Para reclamar de mim Mas caiu no cavalo O rapaz era da quadrangular Olha ele Chamou o gerente E falou assim Você tem um açougueiro mentido lá Pois não senhor O que ele falou para ti? Ele falou que eu sou macumbeira E disse que ele ia fazer uma macumba a noite inteira Daí o gerente falou Mas a senhora é macumbeira mesmo A mulher foi embora No outro dia eu estou lá trabalhando Numa boa Vestido de branco Com açougueiro Eu tenho que colocar um guardapó branco E eu estou lá trabalhando Quando eu olho na porta Quem é que entra? Só para alto Todo mundo junto A macumbeira Quando eu olhei ela E as minhas pernas tremeu Falei o santo de Jesus Depois dele ia embora Ela de longe Disse assim Você rapazinho Vem aqui E eu falei misericórdia O que ela quer Vem aqui Falei pois não senhora Tudo bem E ela disse assim Eu passei a noite inteira Fazendo macumba E o santo não desceu Falei é mesmo E se o teu santo é maior que o meu Eu vou ficar Com o teu Vou na igreja Hoje Eu vou te chamar Coloque a mão no termante Que é de cima da vitória Vai alto Tem fogo aí Tem fogo aí Tem fogo aí Jesus vai ter na tua casa De tua família Quem quer vitória Na glória Quem tiver glória Eu vou ter não Deus vai visitar tua família Deba a chana na caia Vai visitar tua família Tua casa Vai quebrar a família Pelo sangue de Jesus Aleluia Continua Dá licença Dá licença Dá licença Vai dando glória Que Deus também Refrerou o que eu tenho antes Vão ter não Vão ter não Vão ter não Vão ter não Dá glória a Deus Não fique negando Levante a mão Esse é o campeonato Levante a mão Vem fogo aí 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 Obrigado. Obrigado. A senhora congrega aqui, irmã. Congrega em Balneário. Jesus está me revelando um anjo visitando a tua casa agora. Deus me revela que ela tem um sério problema na casa dela. E Deus está falando comigo uma coisa muito engraçada. Ele me revela o teu marido que precisa de um livramento hoje. E o teu companheiro está viajando. E Jesus mandou um anjo lá onde ele está viajando agora. É verdade, irmã. Fala bem, não. Está viajando? Está, foi bonitinho. Ô, glória, aleluia. Olha, quem não dá glória... Tem gente que não dá glória, Deus, que vai com medo. Tem gente que não dá glória, Deus está me vendo agora por isso. Quem não dá glória, Deus está me vendo porque tem pecado. Glorifique a Deus aí, rapaz. Meu marido chama assim... Auxíde! Deus está revelando para mim o teu marido chama assim... Auxíde! E Deus está me dando ele para o meu filho. Agora, meu marido, não vai te afundar o meu filho. Agora, meu marido, não vai te afundar o meu filho. Agora, meu marido, não vai te afundar o meu filho. Glorifique, 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 glorifique! Tem fogo aí, tem fogo aí, não. Tem fogo aí, aleluia. Auxíde! Auxíde! Oh, o que ele tem? Auxíde! 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 Amiga! Deus... Ela? Aleluia. É uma glória, Deus! Ele vem com a gente! Me dá o marido que essa senhora! E o dele para a companhia! O vendedor tem pipoca! Ela fora, vem aqui agora! Jesus está me defendendo agora E está dando-lhe pra mim pra ele E Deus lhe revela Que a senhora vai pegar quase a tua casa nova Hoje aqui Deus vai te abrir as portas, vai te dar vitória Levante a tua mão na minha Dá glória a Deus na minha Levante a sua mão, abraça a sua mão E abençoe a minha glória a Deus Tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí Tem fogo aí, aleluia Toda a igreja lá em cima e aqui embaixo Abraça o irmão e fala-se pra ele Não adianta, vai porque na glória a Deus Diga pra ele, aleluia Jesus está falando pra mim Que vai tirar você de uma situação difícil Financeiramente E vai exaltar tua vida na presença de Deus Jesus está falando pra mim Que salvou este rapaz para glorificar o nome de Jesus O diabo estava furioso com você Colocando um monte de pomba a gira em volta de vocês E Deus está mandando essa pomba a girar E vai tudo pro inferno hoje E você vai ser o pregador na palavra Filho É aqui você é o Paulo Abraça teu filho Paulo É aqui você é o Paulo E você é o Paulo E você vai ser o Paulo Obrigado. Jesus está mostrando para mim um tumor se localizando em todo o teu intestino. E Deus está lhe operando agora. E a senhora tem um problema sério no teu estômago. Jesus está mandando eu falar para vocês dois que o tempo de vocês está chegando. O tempo de vocês está chegando. Tem um campo verde enorme esperando vocês dois. Tem um campo bem grande e lindo na frente dos dois. Enorme. E eu estou vendo ela falando a palavra de Deus para muitas crianças neste Brasil afora. Eu vejo um monte de criança em volta desta louça. E eu vejo um monte de criança sendo salva e liberta através da vida dela. E ela vai receber tanta glória nesta noite que não vai aguentar. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos aí. Eu estou vendo o microfone na boca dele pregando a palavra. Receba aí. Segure ela aqui. Ô Neto, por favor. Receba a glória de Deus aí na tua vida agora. Jesus está enchendo o sol para ela. Deixa. Levante o sol para ela aí, irmão. Que prepara a batalha. Que prepara. Quando o cajado está na tua mão, a vitória é tua. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus está me mostrando que a cartilagem tua vai ficar perfeita agora tem que pôr da cabeça até os dedos Jesus também está me mostrando que está caindo duas escamas dos teus olhos você iria ter um problema sério muita ardência nos olhos tontura e Deus está queimando todo esse problema agora muita tontura uma futura labirintita você quer mande ele, é verdade? é verdade fala bem, ó tem bastante tontura, dor de cabeça Deus está me revelando que o anjo está operando agora e o nome não podia ser morto Leonel Júnior, levante a mão levante a mão Juliano, abraça ele bem forte e a igreja, levante a mão e glorifica Deus Diga glória a Deus Diga glória a Deus Júnior, a vitória é nossa olha aqui, maçã, a barriga desse bem aqui, olha aqui vem aqui meu pé o anjo que o senhor vai fazer uma operação nesse homem aqui agora só não fica quieto, vai gritar glória a Deus vem aqui meu pé vem aqui meu irmão vir pra cá aqui a senhora tem um sério problema no coração dá licença meu amor a senhora tem um sério problema no coração é verdade? fala alto é verdade é verdade? é verdade tem problema sério no coração? não é mentira não é mentira não estou enganando a honra é agora de quem? tem muito profeta por aí tem meia tigela macabundo, sem vergonha inventa a história da cabeça do povo mas aqui é Jesus doutor Emmanuel, abraça a mão da Lúcia agora é bem forte a igreja, levante a mão da glória a Deus abraça ela, Emmanuel a vitória é sua abraça a Luciana agora aleluia não acabou a pilha ainda levante a mão da glória a Deus é fogo no diabo é fogo no diabo levante a sua mão aí olha pra mim fica firme na igreja fica firme não vacile fica firme porque Deus vai quebrar toda a barreira que estava impedindo você de ficar firme agora diga pra ele assim, meu irmão Jesus te ama Deus quer te dar vitória completamente em nome de Jesus diga glória a Deus bem alto acabou de sair do teu caminho o espírito das trevas que queria te matar de qualquer jeito ele não deixava você ficar firme na igreja mas agora o Senhor vai ficar firme para a glória do nome de Jesus quem conhece esse homem aqui levante a mão Deus está falando comigo que este homem tem um grande talento pra desenvolver na obra de Deus e Jesus não está me mostrando o nome dele mas está me mostrando a porta do ministério se abrindo pra ele a partir de agora ele nunca mais vai ser o mesmo e Deus dará vitória para ele pelo Senhor Jesus diga pra eu que se receba a glória de Deus agora um abraço ele bem forte eu vou enroçando agora Juntos eu vou enroçando agora eu vou enroçando agora eu vou Ecuador amba eu vou citar eu vou corrigir nossa nós vamos nós vamos Jesus está queimando agora os veros, querendo ser a mulher não? Deus está queimando a mão e te vero agora. A sua mulher ficará lanchada nas suas pernas. Jesus está me voando de dentro e em encaixada. Jesus botou fogo nesta senhora e daqui a pouquinho ela vai estar vestida como uma santa mulher de Deus e vai ser fogo puro aqui, aleluia, levante a mão aí, a dona Joana vai pular, vai dar glória, vai profetizar, vai dar glória a Deus, levante a mão de lá, Abre um coletor, abre um coletor e por favor abro seu coletor já, se aproxima aqui, olha lá que maravilha, o sofreio para o famoso, bem, glória a Deus nessas aulas, aquele O Senhor de Azul está vindo chorando lá também, aceitando Jesus, se reconciliando. Irmã Angélica, Angélica no banco, no banco, gerente, levanta a mão. Vota com Deus, levanta a mão agora, Jesus. Olha lá, aquele Senhor está vindo lá também, vem aqui, querido. Deus te ama, vai salvar tua alma agora. Ô irmão, lava a galeria, tem uma mulher, o coração desceberado para descer. Mas tem medo que a família rejeite você, saia daí agora, por favor, por favor, saia daí agora. Jesus vai te dar vitória e a tua família vai te aceitar. Aleluia, saia daí de cima, por favor. Católico, Espírito, descegado, fraco na fé, venha aqui na frente agora. O amor é Deus, levanta a mão assim vocês aqui. Todos vocês que estão aqui na frente, vale alto, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te aceito. Eu te aceito. Eu te confesso. Eu te confesso. Como o meu único. Como o meu único. O suficiente. O suficiente. Salvador. A minha alma. A minha alma. Escreva meu nome. Escreva meu nome. O meu livro da vida. O livro da vida. E sela. E sela. Com teu sangue. Com teu sangue. E a partir de agora. A partir de agora. Sou nova criatura. Sou nova criatura. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Salvo Jesus. Salvo Jesus. E o rosto e o corpo lá na igreja. Desta família. Desta família. Quem vai morar no céu? É o rosto e o joão. Desta família. É o rosto e o corpo lá na igreja. É o rosto. O fogo está caindo dessa igreja 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 Obrigado por assistir.